Agora recordo Tudo em silêncio Faltou coragem, não pude falar Mas eu te amo Não sei porquê Foi como encontro da areia com o mar Silvia, Letícia Vamos amar O dia é tão lindo Pra namorar Silvia, Letícia Vamos amar O dia é tão lindo Pra namorar Faltam palavras Pra lhe dizer Mas o que eu sinto é grande demais Me dê a mão Me dê a mão Vamos juntinhos Não pensa em nada e nem olhe pra trás Silvia, Letícia Silvia, Letícia Vamos amar O dia é tão lindo A namorar A namorar A namorar Tchau 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 Tchau